Se você preste atenção nesta frase, ela é importantíssima. A pessoa só perde na vida o mal que ela faz. O coração de Jesus continua iluminando, protegendo e abençoando todas as famílias. Amanhã, amanhã, onde as pessoas tiveram um beijo? Alô, princesinha da cachorinha, do Vanilda, pejo um abraço pra você, tá bom, querido, tá? Eu vou voltar aqui na Casa do Capital às 5 horas, depois da Princesa Cíntia, programa da Princesa Cíntia, na sequência Ezebete e às 6 da tarde, a avi manhã mais bonita do rádio brasileiro, tá? Eli Corrêa, Eli Corrêa, o homem sorriso do rádio, o homem sorriso do rádio, o homem ali. É, meu caro Eli Corrêa, vou embora, vou trabalhar mais uma vez no livro, vou ouvindo vocês, tá? Eli, bom programa.